Fala Baixista, João na área e olha o que eu trouxe hoje para a gente dar uma conferida no som É desse TJB-5 da Tajima, série clássica dos Jazz Bass, então dá uma conferida aí no instrumento Instrumento construído em escala em maple, braço em maple, como vocês podem ver os blocos em marcação preta Os frisos também, ele tem uns frisos no braço O corpo dele é em Swamp Ash Os controles dele, aqui é o captador do braço, aqui é o captador da ponte e aqui é o tone Podem ter um instrumento muito bem construído A Tajima está de parabéns mais uma vez pelo belo instrumento E para você que procura um Jazz Bass de 5 cordas, custo-benefício bom, bonito e barato Esse pode ser a sua melhor escolha, beleza? Então esqueça a marca, feche os olhos e esse pode ser o som que você está procurando, beleza? Então vamos de som O que você está procurando? 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 Amém. 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 Amém.